Oi gente, tudo bem com vocês? A história que eu vou contar para vocês é muito legal e eu vou dar uma dica, é sobre pão. O título da nossa história é O Paradeiro do Padeiro. E quem escreveu a nossa história foi Marco Miranda e a ilustração foi de Suzete. A história aconteceu, claro, em uma cidade que tinha um padeiro que fazia muitas coisas gostosas. Ele se chamava Francisco. Seu Francisco acordava todos os dias de manhã. Ele fazia pãezinhos fresquinhos, pão francês, sonho, fazia uns enroladinhos bem deliciosos. Tudo naquela padaria. Quebrava o ovo, usava farinha, usava várias coisas. E sempre no horário certinho, a padaria Adria, a Joana, a Zefinha e a Maria sempre iam na padaria todo dia certinho para comprar o seu pão. E lá, ele não trabalhava sozinho não. O seu Francisco trabalhava com outras pessoas. E esse pessoal ajudava ele com muito amor e carinho. Porque o seu Francisco era um padeiro assim, ó, sensacional. Ele era educado, gentil e ajudava todo mundo. Além de fazer os pães incríveis, né? E naquele dia, todo mundo foi atendido. Comeram várias coisas gostosas lá e também levaram, né? Na padaria. E no dia seguinte, numa certa manhã, alguma coisa não estava certa. A padaria estava fechada. O padeiro sumiu. E agora? O que será que aconteceu? Estava tudo fechado, pessoal. Olha só. Todo mundo chegou lá na porta e ficou. O que será que aconteceu? Seu Francisco não está na padaria. Chamaram até o jornalista. Chamaram um monte de gente lá na porta e falavam. É um mistério. É um mistério. Onde será que está seu Francisco? O padeiro. Onde foi parar? E todo mundo ficou desesperado. Porque o pão do seu Francisco era um pão. Hum, uma delícia. Só que ninguém sabia onde ele estava. Olha só. Todo mundo passou vários dias lá na porta do seu Francisco. Até o jornal ficou lá. Gente, cadê o seu Francisco? Cadê o seu Francisco? Ninguém sabia onde estava o seu Francisco. Ah, a madrugada fria chegou. E todo mundo estava dormindo. E alguém estava andando pela rua. E aí, todo mundo, enquanto dormia, alguém estava se aproximando da padaria. O que será que estava se aproximando da padaria do seu Francisco, hein? Hum, vou dar uma dica. Era o seu Francisco, gente. Era o seu Francisco. Ele tinha dado uma saída. Passou alguns dias fora. E todo mundo levantou e correu para a padaria. Foi gente de camisola, de touca, de pijama. Teve gente tão apressada que nem mesmo saiu da cama. Era assim o seu Francisco de volta à padaria. Fazendo seus pãezinhos recheados de muita alegria. Olha, vou contar para vocês. Seu Francisco começou a atender todo mundo. E o pessoal, poxa, seu Francisco, o que foi que aconteceu? Onde é que você estava, seu Francisco? Seu Francisco, com um sorriso faceiro, ele respondeu. Então, é que eu viajei para realizar um sonho. Um sonho de padeiro. Sabe qual que era o meu sonho? Era de visitar. Essa eu vou contar para vocês. Eu vou até mostrar. O sonho do seu Francisco era visitar o Pão de Açúcar. E você já pode imaginar onde que fica, né? No Rio de Janeiro. Essa foi a nossa história. Espero que você tenha gostado. Tchau! Tchau!